Geralmente as obras de Maria Rita Kells são marcadas por uma profunda pesquisa em que vale a pena cada página escrita, mas na obra Ressentimento e Sociedade um modo muito especial em que ela vai falar sobre uma condição clínica muito atual que é a do queixoso, que projeta no outro a culpa sobre as desordens da qual ela é responsável mas com o que não quer se implicar e portanto não age como transformador do seu modo de operação e de relação com o outro. Obrigado.